Olá! O presidente Lula está no Japão para a reunião do G7 e iniciou uma intensa agenda de encontros bilaterais com os chefes de Estado. O primeiro compromisso em Hiroshima foi com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese. Eles conversaram sobre relações comerciais, meio ambiente e mercado de trabalho. A presença do Brasil na cúpula do G7 começa oficialmente amanhã. O presidente Lula estará em duas sessões de debate. Uma delas vai tratar da cooperação entre os países para evitar crises com foco em segurança alimentar. No domingo, Lula participa da última sessão da cúpula do G7 e fará reuniões reservadas com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com os primeiros ministros da Índia e do Vietnã. Nova carteira de identidade. O Ministério da Gestão e Inovação anunciou hoje que o novo RG não terá o campo sexo nem distinção entre o nome e nome social. Essas mudanças atendem a um pedido do Ministério dos Direitos Humanos e buscam tornar o documento mais inclusivo. Os estados têm até 23 de novembro para se adaptar para a emissão do novo documento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai solicitar R$ 2 bilhões do Fundo Amazônia para combater crimes na região. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, os recursos são para aumentar as bases, comprar armamentos e ampliar a fiscalização com o uso de helicópteros, drones e aeronaves. Nós estamos pleiteando lá recursos para multiplicar bases fluviais, bases terrestres, multiplicar portanto presença no território com helicópteros, drones, armamentos, aviões e com isso nós conseguimos enfrentar esse novo patamar do crime na Amazônia. Que não é o crime individual, é a criminalidade articulada com quadrilhas. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto